E aí galera tudo bem estamos de novo aqui no DCS World fazendo mais um vídeo de reabastecimento aéreo com essa maquinona aqui Mirage 2000C Mirage 2000C reabastecimento aéreo vamos fazer outro revo aqui pessoal lá no mapa de nevada é o mapa mais lindo do DCS nesse vídeo aqui eu vou colocar um tanque de combustível para ver se a gente fica mais mais tempo conectado todo mundo sabe que os produtos Tarras e Ban carrega tanque de combustível vazio o Mirage 2000C quando ele tá só com combustível interno ele tem 3.160 kg de combustível se eu colocar um tanque cheio ele vai para 4.000 4.000 kg esse é a nossa meta mas para isso a gente tem de carregar um tanque vazio além disso eu vou reduzir isso aqui para 50% então quando ele encher isso aqui tudo esse esses 3.000 e mais o tanque vai ser 4.000 kg de combustível copiou coisinha simples Mirage 2000C é vo eu troquei o horário para ver se a iluminação fica melhor para vocês bora lá let's fly vamos voar e beleza já estamos aqui esse baurinho que você tá vendo e gritando é esse aqui ó vamos retirar o bingo dele é de manhã viu pessoal não é noite não é por isso que o céu tá assim ó e ficou até bonito fi beleza e aí peraí só pegar um pre 7 aqui 18 A eliminação ficou boa? Oh! Beleza então bora lá. Vamos colocar 4.000 kg de combustível. Eu ainda tenho que fazer um vídeo noturno ainda. É mesmo? Obrigado. Bora lá, vamos subir. Vamos fazer nosso heavy. Mais um. Vamos colocar 4.000 kg de combustível. Bora lá. Let's fly. Vamos voar. Sobe barata. Se não me engano havia um tanque para cá. Deixa eu já ir virando aqui para a gente ganhar tempo. Deixa eu pedir ajuda aos universitários aqui. Fica parado aí amigão. Deixa eu só configurar um rádio aqui. Preset 19. Vamos ver como é que ele está. Vamos lá. 1, 1. Infield. 1, 1. Requestra de joinha. A eliminação ficou boa. 2. 2, 280. Obrigado. Deixa eu configurar o TACAM aqui. 56. Y. Tr. 56. Y. Tr. Tr. 56. 56. Esse é o meu TACAM. Você vem aqui na frente. Aqui ó. TAC. Vai para onde que ele está aqui ó. Deixa eu subir para lá. Espero que a iluminação para vocês tenha ficado boa. Para mim está excelente aqui. Mas sai bem que é o YouTube né pessoal. Os caras cortam nosso vídeo de uma maneira que o trem fica uma porcaria. Olha ele tá aqui perto. Ah ele é livre. Mas nós é sorte todo. Olha ele aqui no rode ó. Espera aí. Vou ligar a luz da sonda. Olha aqui a luz aqui ó. Não precisa mais com baixo lão no manhãzinho. Tem uma curiosidade. Deixa eu desligar ela que eu quero desligar ela durante a noite pessoal. Aqui ó. Vamos ver se ele tá ligado ali. Beleza. É de manhã aqui no mapa de nevada pessoal. Se não me engano são 4 horas. Mês de julho. Mês de révo. Mapa de nevada. O mapa mais lindo do DCS. Como o terreno aqui é. A elevação do terreno aqui é alta. Dá a impressão que eu tô baixo. Tô não filho. 22 mil pés. A média da altura do terreno aqui na de nevada é de 5 mil pés. Qualquer lugar que você andar aqui você tá em cima da terra. A 5 mil pés. O terreno aqui é alto. Beleza. Para menos ele não tá voando com a cara pro sol. O sol tá a nossa direita né. Vamos colocar 4 mil quilos de combustível. Descensos 8. Mirage 2000C. Fazendo vídeo de reabastecimento pessoal. Estamos nos aproximando do nosso carcer ali. O Mirage 2000C usa cesto para reabastecer. Demora mais. Mas tecnicamente é. A maioria da responsabilidade em conexão é sua. Quando é da lança é meio complicado aqui no DCS viu. Você depende muito do rapazinho que tá sentado naquele banquinho lá. E você tem que colocar a aeronave no lugar e ele tem que conectar a lança. Aqui não. Quando é o cesto é só você. Vamos ver se ele autoriza bem pertinho. Que aí eu não preciso perder tempo. É. Voar em formação. Basicamente é isso. Aqui no DCS não tem escolinha de voo né. É. Lembra do Fly Simulation? É. Tinha até uns professores lá. Uma senhora e um senhorzinho. Parece que eles voltaram aí. E a dublagem ficava até boa. Eu gostava. Deixa eu ver se ele autoriza. O autorizou. Beleza. Beleza. Pera aí. Só. Pera aí. Muita calma nessa hora, crianças. Visão periférica, não olhe para o cesto. Vamos colocar 4,5 kg de combustível, pessoal. Vai demorar um pouquinho mais. E se ele não soltar o cesto, né? E na medida que ele vai enchendo o tank, ele vai ficando pesado. Então você tem que compensar. Mirage 2000C, reabastecimento aéreo aqui no mapa de Nevada. O mapa mais lindo do DCS. Vamos colocar 4.000 kg de combustível. É persistência, pessoal. Você tem que persistir aqui. Senão você não conecta, não. E basicamente é a mão aqui, viu? É a mãozinha esquerda. Micro ajuste sempre. Para frente e para trás. Para frente e para trás. E aí, na medida que ele vai ficando pesado, ele vai perdendo potência. Você tem que dar mais gás. Agora não, velho. 3.000. Obrigado. Obrigado. Mais um Revo concluído, pessoal. 3.160. É isso aí. Agora é só você concluir sua missão. E aí, vamos lá. Pedir ajuda dos universitários aqui. E aí, vamos lá. Beleza, mais um Revo. Deu para pegar aí, pessoal? É como eu falei. Esse vídeo é mais para incentivo. É por isso que eu coloco durante todo o mês, do mês de julho, só vídeo de reabastecimento. Você tem que sentar aqui e praticar. Senão não tem jeito. Algumas dicas ajudam? Algumas dicas ajudam? Ajudam, mas basicamente é persistência. Naquele esquema, gostou do vídeo? Dá um joinha. Se não gostou, pode dar o dislike. Como é o principal, compartilha o vídeo, pessoal. O YouTube vivo com a abanagem de nós. Por favor, e assina o canal. Valeu. Fui. Fui.